Prosseguindo na síntese do livro do profeta Miquéias, o item 6, repreensão aos líderes da nação, estudando Miquéias capítulo 3, versículos 1 a 4. O versículo 2 diz, a vós que aborreceis o bem e amais o mal. Os líderes trabalhavam contra o que é certo e apoiavam o mal. São descritos como canibais arrancando a pele do povo. Os líderes deveriam buscar o bem e não o mal. Foi o que profetizou Amós. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim, Iavé, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Mas, infelizmente, não era isso que eles faziam. Eles aborreciam o bem. Eles deveriam amar o bem. Ou seja, estavam vivendo como as nações pagãs. Aqui, é importante nós lembrarmos do porquê eles pediram o rei. Eles falaram claramente para Samuel, nós queremos ser como as outras nações. Aquele pedido, a princípio, significava simplesmente o seguinte. Nós queremos que o rei organize a guerra quando formos invadidos ou ameaçados. E não que Deus levante um juiz, um recurso, no momento de uma invasão, de um ataque. A princípio, o pedido era só esse. Mas, infelizmente, o resultado foi bem diferente. O resultado foi que eles se tornaram como as outras nações, inclusive no quesito espiritualidade. Porque eles se tornaram indólatras. Abandonaram o Deus que os tirou do Egito, que lhes deu uma terra santa. Esse povo é aquele que dizia, olha, nós servimos ao Deus Santo, que nos deu o Livro Santo, que nos deu o idioma santo, ele chamava o hebraico de idioma santo, que nos deu a terra santa. E nós somos o povo santo. Bom, essa última parte do povo santo realmente não se aplica a eles, porque o que o profeta está declarando é que havia uma corrupção geral no meio do povo de Deus. Nesse momento, eles, podemos dizer, já não eram mais povo de Deus, tanto que estavam sendo destruídos pelos ninivitas, pelos assírios.